Olá, boa noite, está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a CCR. Miguel Setas vai contar como é comandar uma companhia que gere milhares de quilômetros de rodovias, transporta diariamente 3 milhões de passageiros em metrôs, trens, VLTs e barcas, e ainda administra 17 unidades de aeroportos no Brasil e 3 no exterior, com capacidade para cuidar de 46 milhões de clientes anualmente. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. A maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, a CCR, é comandada por um português profundamente apaixonado pelo Brasil. Miguel Setas tem mais de 25 anos de experiência no setor de energia e infraestrutura. Foram sete anos, por exemplo, na presidência da Operação Brasileira da Energias de Portugal, a EDP. Desde abril, Miguel preside a CCR, a gestora que projeta investir 33 bilhões de reais no Brasil nos próximos anos, isso considerando todos os contratos de concessão em aeroportos, rodovias e mobilidade urbana. E falando em contrato, haja contrato, porque a empresa é responsável pela gestão e manutenção de mais de 3.600 quilômetros de rodovias, transporta diariamente 3 milhões de passageiros em metrôs, trens, VLTs, barcas, e tem 17 unidades de aeroportos no Brasil e 3 no exterior com capacidade para cuidar aí de 46 milhões de clientes anualmente. Miguel Setas é o nosso convidado de hoje no Show Business. Obrigadíssimo pela presença em nossos estúdios. A gente já vai falar de tudo, todos esses números, o que eles representam para o Brasil, inclusive. Mas antes eu quero falar que o Miguel acaba de lançar um livro, Gigantes, Gigante pela Própria Natureza. O título já diz bastante coisa, né? Que esse livro fala sobre liderança, sobre a sua vitoriosa trajetória executiva, fala de ISD, mas o que fica evidente, eu li o livro, Miguel, o que fica evidente é o seu amor pelo Brasil. É até bonito de se ver um estrangeiro, um português que está 13 anos no Brasil, e o amor que você tem pelo nosso país. Inclusive, você escreve que o Brasil é uma terra abençoada, e não lhe faltam histórias vividas pelos quatro cantos do país. O que fez você se apaixonar tanto pelo Brasil? Bruno, primeiro, é um privilégio enorme estar aqui hoje com você, uma satisfação muito grande poder participar hoje aqui no show business, e poder partilhar, enfim, ideias e falar sobre aquilo que é a minha responsabilidade atual como presidente da CCR, mas também como uma posição privilegiada de alguém que foi adotado pelo país. Eu considero-me hoje um filho do Brasil. Sinceramente, eu cheguei em 2008, com 37 anos, tive durante 13 anos morando aqui em São Paulo, na empresa de energia elétrica que você comentou, e regressei a Lisboa com 50 anos. Esses 13 anos da minha vida foram muito marcantes, foram anos de transformação. Cheguei um jovem e saí, voltando ao meu país, um adulto maduro, com uma jornada de vida no Brasil que me transformou muito. Ou seja, eu hoje considero-me uma pessoa muito melhor, transformada pelo país, transformada pelo Brasil. E isso me levou a ter um sentimento de amor, como você diz, e acima de tudo, muita gratidão ao país, às pessoas, à cultura. Portanto, eu sou um apaixonado verdadeiramente pelo Brasil. Mas teve algum evento especial? Porque no livro você tem uma passagem do seu primeiro momento que pisou no aeroporto de Guarulhos. É a primeira vez que você esteve aqui que você ouviu de um amigo seu sobre a violência no Brasil. Inclusive, você veio depois, contratou seguranças. Você tem uma passagem falando do Parque do Ibirapuera em São Paulo que estava com segurança. E, de repente, você viu que as coisas, vamos chamar, não são tão assim como se propaga. Teve um evento que virou a sua vida do avesso aí e fez você ser o filho do Brasil mesmo? Foi uma vivência contínua, verdadeiramente estimulante, entusiasmante. Ao longo desses 13 anos, Bruno, eu conheci o Brasil desde os Pampas Gaúchos à Amazônia, que é uma experiência de vida única. E isso gradualmente foi me transformando. Portanto, o grande, acho que o grande momento nessa transformação foi o contacto com o povo brasileiro. Um contacto de um acolhimento extremo, de uma generosidade, de uma gentileza. E isso foi alterando a minha perspectiva sobre o país. Eu cheguei cheio, como bem muitos estrangeiros, cheio de ideias preconcebidas. A primeira era essa, que o país é um país com violência. É óbvio que o país, como todos os grandes países, como todas as grandes cidades, tem violência. Isso é uma característica hoje do mundo atual, do mundo moderno. Mas não podemos viver completamente dominados por esse sentimento. E depois, com o tempo, eu fui me adaptando ao país, tomando os cuidados necessários. Vamos falar sobre liderança mesmo, porque você é líder de empresas há muitos anos. Incluindo em Portugal, você já presidia empresas. Quais as diferenças em gerir, liderar uma empresa na Europa, em Portugal e no Brasil? Tem muita diferença? Muita diferença. Bruno, são duas realidades culturais completamente distintas. O Brasil é um país em que o relacionamento urbano é muito importante. Na Europa, essa dimensão pessoal, a dimensão de relacionamento interpessoal, não é tão expressiva. Eu aqui fui gradualmente interpretando esse sinal das relações profissionais, das relações pessoais, com muito cuidado, com muita atenção. e coisas assim muito simples, que você talvez nem pense, não é? São coisas muito do dia-a-dia, muito corriqueiras. Tomar um café, não é? No Brasil, você é constantemente convidado para tomar um cafezinho. Tudo é tomar um cafezinho, exatamente. Eu estranhava isso quando cheguei ao Brasil. Puxa vida, um cafezinho, eu vou perder tempo, eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo para um cafezinho. E com o tempo, eu fui entendendo que o cafezinho é a parte principal do trabalho. O cafezinho é o momento em que nós vamos estar desarmados, é o momento em que nós vamos estar mais à vontade, é o momento em que nós vamos falar das coisas importantes nesse cafezinho, não é? Portanto, eu a partir daí, deixei de deixar o cafezinho uma perda de tempo e passei a integrar o cafezinho no meu dia-a-dia, não é? Hoje não rejeito um cafezinho. Como não aparece um cafezinho, tomo sempre o que é isso, tomo sempre. E integrei o cafezinho no meu dia-a-dia, não é? Enfim, faz parte da minha rotina. Então, essas pequenas coisas, não é? Na Europa, nós nos cumprimentamos de uma forma distanciada, não é? No Brasil, você cumprimenta com um abraço. Baita abraço. Um abraço faz parte do seu dia-a-dia, não é? De relacionamentos pessoais e profissionais. E, portanto, essa é uma coisa que um europeu estranha no início, Bruno. Quando uma pessoa o abraça, porque você tem uma região, uma zona de proteção, não é? Na Europa, à sua volta. Isso, eu perdi esses preconceitos, não é? É interessante você falar, não é? Que na Europa, por exemplo, o cafezinho talvez não é tão produtivo, não é? É uma perda de tempo. Nós, brasileiros, somos produtivos? Os brasileiros... O povo brasileiro é um povo com características únicas no mundo. Bruno, e eu... Cada vez que eu conheço mais o povo brasileiro, mais o admiro. O povo brasileiro é criativo. O povo brasileiro tem uma capacidade de inovação única. Uma capacidade de resolver situações difíceis, resolver crises de uma forma expedita, não é? O povo brasileiro viveu, nas últimas décadas, afetado por momentos de alguma volatilidade, momentos de alguma perturbação. E isso, fê-lo criar competências, criar, desenvolver características que são únicas. Um gestor, um líder que trabalha no Brasil, está preparado para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Pela complexidade de administrar uma empresa no Brasil, uma organização... Ele vai se dar bem em qualquer lugar. Vai se dar bem em qualquer lado. Portanto, o povo brasileiro tem características que o tornam verdadeiramente diferenciado, distintivo. O que é que eu aprendi nesse contacto com o povo brasileiro? É reunir essas diferenças que há no país e criar uma cultura, que eu falo no livro que você citou, tão generosamente, tão simpaticamente, criar uma cultura que seja o melhor das culturas. O povo brasileiro tem características, por exemplo, no sul, eu sei que você é do sul, de Santa Catarina. O povo brasileiro no sul tem características que são diferentes do povo brasileiro no nordeste ou no sudeste. E essas características diferentes, elas têm que ser valorizadas, têm que ser acarinhadas, têm que ser integradas numa visão completa daquilo que é a realidade sociodemográfica do Brasil. Eu aprendi isso. E numa empresa, no caso da minha empresa anterior, de origem de matriz europeia, foi mais incrível ainda. Porquê? Porque trazia características dessa matriz europeia, a organização, o processo, o método, o compliance, o sistema, que juntava com as características da matriz brasileira, a inovação, a criatividade, a capacidade de gerenciar a crise, a capacidade de encontrar soluções, uma visão positiva da vida, o otimismo. Você veja o que é juntar essas duas características numa única cultura. E aí você tem um mundo perfeito? Não há mundos perfeitos, não é? Mas você aí tem uma potência enorme, não é? Quando você consegue agregar culturas. Que eu tento fazer isso também hoje na CCR. A CCR tem a sua sede em São Paulo. É uma empresa que tem o seu centro nevrálgico. O seu centro de decisão é paulistano. Mas eu tenho operações desde o Maranhão, onde nós temos aeroportos, até o Rio Grande do Sul, temos três aeroportos no Rio Grande do Sul. Operamos três aeroportos. Portanto, eu quero ter uma visão holística, integradora dessas características. Eu tenho uma operação enorme na Bahia, com o Metro Bahia em Salvador. E isso para nós é uma riqueza. Essa riqueza de ter culturas diferentes dentro da mesma organização e fazer viver essas diferenças, fazer valorizar essa diversidade. E hoje, numa altura do mundo, como você sabe, em que se fala tanto de diversidade e inclusão, o Brasil é o locus, não é? É o centro do mundo dessa sociodiversidade. Eu, no livro, sinto uma coisa que para mim é impressionante, Bruno. Na China, que tem 1.3 bilhão de pessoas, tem 56 etnias. A China, que é o maior país do mundo, não é? Tem 56 etnias. O Brasil tem 210 milhões de pessoas e tem 300 etnias, Bruno. É muito impressionante. Portanto, você imagina, é um país que tem... É. E às vezes as pessoas nem sabem. Eu brinco com os meus amigos brasileiros e faço estes quizzes de informação do país. Tem 175 línguas no Brasil. 175 línguas. Portanto, é uma potência mundial. Não só na ecologia, que é, como eu coloco aí, gigante pela própria natureza, é, no fundo, uma frase do hino nacional, como você sabe, evocativa da grande dimensão do país, mas uma potência na sociodiversidade. Aliás, alguém me dizia que a mitocôndria, não é? A célula do brasileiro é a mais diversa do mundo. Portanto, é um país que tem, nesta dimensão hoje, de ambiente e social, é a superpotência do mundo. Para mim, essa é maravilhosa. Vamos falar de Grupo CCR, que você já adiantou, né? Porque administra aeroportos no Maranhão, no Rio Grande do Sul, tem a base em São Paulo. O Grupo CCR, como eu abri o programa, abri este bloco, projeta investir 33 bilhões no Brasil nos próximos anos. Para onde vão esses investimentos bilionários? Bruno, o que você já mencionou na sua introdução, o Grupo CCR administra mais de 3.600 quilómetros de rodovias, tem operações em chamada mobilidade urbana, são os metrôs e os trens, em particular aqui em São Paulo, temos grandes operações, uma operação muito relevante aqui em São Paulo, Via 4, é uma das linhas mais importantes, até em escala mundial, é uma linha, como você sabe, que é totalmente automática, não tem intervenção humana, não é? Portanto, em termos de melhores práticas, é distintiva em termos internacionais. E como você comentou, também 20 aeroportos. Portanto, o investimento desses 33 bilhões de reais são uma parte relevante, muito relevante para rodovias, 84% desse investimento é em rodovias, e os outros 16% é em metrôs, trens e aeroportos. Mas em rodovia, por exemplo, é o quê? É a própria rodovia mesmo? É na infraestrutura? É na infraestrutura? É na infraestrutura? Nós estamos, neste momento, com três grandes investimentos nas nossas rodovias. Rio-São Paulo, como você sabe, é uma rodovia icónica, uma rodovia que liga as duas maiores cidades, enfim, daqui do Brasil, São Paulo e o Rio de Janeiro. E estamos, neste momento, fazendo um investimento muito relevante na melhoria dessa rodovia. E depois, via Sul, via Costeira, são rodovias que nós temos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, são as três rodovias hoje que têm maior investimento, nos quais nós estamos fazendo maior investimento. Mas esse é investimento de duplicação, de alargamento da sua capacidade, de recapiamento para melhoria das condições de circulação. Portanto, são investimentos não só em ampliação da capacidade, mas em melhoria da qualidade do serviço. Ô Miguel, falando em inovação, e eu citei também tecnologia, a CCR, eu inclusive repercuti aqui nos veículos da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, no Business, uma tecnologia que gerou até um impacto na população e muita gente que frequenta as rodovias e os aeroportos da CCR. Que vocês projetam acabar com o pedágio em dinheiro, isso até 2026, e vocês já estão fazendo isso na Rio Santos. O carro passa, quem tem a tag lá, que são dos parceiros da CCR, você pode pagar por lá, mas quem não tem a tag, você pode pagar ali. No aplicativo, no aplicativo da concessionária. Mas a ideia de vocês é acabar com o uso de dinheiro em pedágio, isso daqui a poucos anos. Até 2026, não é? Essa tecnologia que você mencionou, Bruno, chama Free Flow, e o nome em inglês, que no fundo é uma circulação livre, deixa de ter pedágio com cancela. Ou seja, você não tem que parar para pagar com dinheiro ou com cartão, você passa num pórtico que tem um sensor, esse sensor deteta a passagem do veículo, e se você tiver o tag, faz, debita automaticamente o pedágio que você passa ou paga naquela rodovia. Portanto, é uma tecnologia que tem uma eficiência operacional, ou seja, você não tem que ter uma estrutura no meio da rodovia com toda uma operação complexa para cobrança do pedágio, tem mais fluidez na rodovia, porque os carros não têm que parar, portanto, eles circulam normalmente, tem o pórtico que permite fazer com o sensor essa cobrança do pedágio, e tem também, de uma certa forma, uma melhoria do impacto ambiental, Bruno. Porque, principalmente... Do carro ficar parado ali... Ah, imagino. Quando você tem o para-arranca dos carros, é o momento em que você tem mais emissões. Portanto, não ter essa necessidade de você parar o carro e depois, enfim, fazer essa paragem no pedágio, isso tem também um benefício ambiental de emissões. Eu fico pensando, Miguel, sobre inadimplência aí, né? Como é que vocês lidam com... Você tem os números, né? Como é que vocês lidam com, pelo menos, esse laboratório que vocês estão fazendo na Rio Santos? É uma espécie de laboratório aquilo ali, né? Vocês estão testando para ver se isso funciona realmente. Claro que a projeção da empresa é fazer em todas as rodovias brasileiras até 2026, mas como é que está sendo esse laboratório aí? Deixa eu só clarificar aí um aspecto para que fique claro para os nossos telespectadores, para quem nos está assistindo. Nós não pretendemos instalar free flow em todas as rodovias. Nós pretendemos instalar mecanismos, meios de pagamento automáticos, pode ser com cartão, pode ser com o tag, portanto, que evitem... É só a questão do dinheiro. É só a questão do dinheiro. Você não vai ter free flow em todos até 2026. É um progresso gradual que nós vamos ter que ir adaptando, não só a realidade contratual dessas rodovias, mas também a realidade física e tecnológica. É um caminho, é uma jornada. Mas você estava comentando como é que se cobra, não é? Qualquer utilidade, qualquer serviço de utilidade, não é? Como uma empresa de telecomunicações ou como uma empresa deteta quem é que são as pessoas que não fizeram o pagamento adequado, não é? E faz, no fundo, as medidas de cobrança dessas dívidas que as pessoas vão ter, não é? Bom, você escreve um dos destaques do livro, você define o Brasil, que o Brasil pode ser o maior hub climático no mundo, a superpotência natural do planeta. Como é que a gente vai conseguir isso, Miguel? Você não está sendo otimista demais? Pois é, eu acho que essa dúvida às vezes pode assaltar-nos. Primeiro, eu gosto de pensar que a utopia, e aí citando um poeta uruguaio, Eduardo Galeano, a utopia faz-nos caminhar, Bruno. A utopia é como o horizonte. O horizonte afasta-se 10 metros e nós aproximamos-nos 10 metros. O horizonte afasta-se mais 10 metros, nós aproximamos-nos mais 10 metros. Portanto, a utopia é como o horizonte, faz-nos andar para a frente. O Brasil tem características do seu ativo ecológico e características do seu ativo social, do seu povo, que são únicas no mundo. E é isso que eu ressalto no livro. Eu gosto de citar alguns exemplos, Bruno, para ilustrar isso. Primeiro, biodiversidade. O Brasil tem 20% de toda a biodiversidade mundial. Imagina o que é que é um país que tem um quinto da biodiversidade mundial. O Brasil tem 15% de toda a água potável no mundo. Imagina o que é isso. O Brasil tem 85% ou mais da sua energia gerada no país de fontes renováveis. É o país com energia limpa, maior potência mundial com energia limpa. O Brasil tem hoje o maior potencial de gerar soluções baseadas na natureza para compensar emissões, chamadas nature-based solutions. E por aí vai. Tem, como já há pouco falávamos, 300 etnias. Portanto, tem uma sociodiversidade enorme. Portanto, qual é a tese e isto ancorado, Bruno, num estudo do Boston Consulting Group, uma renomada consultoria internacional, que identificou num estudo realizado em 2020, 2021, que há um investimento associado a quatro áreas. Energia renovável, indústria verde, agricultura sustentável e mercado de carbono. Nestas quatro áreas, podem trazer até 2050 um investimento de 2 a 3 trilhões de dólares para o Brasil. 2 a 3 trilhões de dólares. Nestas quatro áreas, energia renovável, mercado de carbono, agricultura sustentável e indústria verde. Num processo, que o Brasil já está também dando os seus passos, de uma reindustrialização verde, com uma baixa pegada carbónica. Exemplo, os cimentos brasileiros são os cimentos que têm um menor nível de emissões de CO2 na sua produção. Têm menos CO2 de óxido de carbono, não é? Portanto, os tais gases que provocam o efeito estufa e que provocam o aquecimento global no planeta. Menos 11%, de acordo com esse estudo, do que a média mundial em termos de emissões. O Brasil tem um país do mundo, como você sabe, a quarta maior potência agrícola no mundo, não é? E em termos de agricultura regenerativa, o que é que é agricultura regenerativa? É aquela que não precisa do desmatamento, não é? Você consegue ter produção agrícola, consegue ter produção pecuária, não é? Da agropecuária e consegue ter a floresta convivendo de uma forma harmoniosa. É o país que tem no mundo a maior proporção das suas terras, dos seus campos, com essa agricultura regenerativa. A CCR é uma das maiores consumidoras de energia no país. Eles gastam por volta de 400 milhões de reais, muito por conta dos metrôs, eu imagino, não é? É o nosso principal consumidor, não é? Nós somos... Metrô e... E trens, não é? E trens, não é? Isso. E vocês têm uma meta e um objetivo audacioso de fazer energia 100% limpa de todas as operações no país, da companhia, imagina, como eu falei, é uma das companhias que mais consome energia no país, de ter essa energia limpa até 2025. Isso. Até o final. Até o final de 2025, isso. Como vai ser possível isso? O que vocês vão fazer? Várias formas, Bruno. Diria que a primeira, e talvez a mais significativa, é investir em energia renovável, não é? Nós hoje já temos... O Grupo CCR hoje já está investindo na duplicação do seu parque de energia solar, não é? Talvez... Isto é uma informação talvez pouco conhecida dos nossos telespectadores, mas nós hoje já temos... É duplicar a capacidade, não é? A nossa capacidade, mas aí, e esse é só um primeiro passo, teremos mais investimentos que podem ser possíveis fazer nessa área da energia renovável. Obviamente que também você tem que escolher os seus fornecedores, não é? No Brasil há, hoje em dia, muitos produtores de energia renovável. Portanto, você tem que escolher comprar a energia desses produtores. Portanto, nós podemos optar, Bruno, por fazer nós próprios esses investimentos e passarmos a ser geradores de energia renovável. Já hoje somos, temos 3 megawatts, vamos dobrar para 6, podemos continuar a investir mais nessa área de energia renovável ou fazer compra diretamente do mercado. Já hoje há muitos produtores de energia eólica, energia solar e, portanto, comprar a partir desses produtores que já estão instalados, não é? Temos as duas opções de fazer isso das duas formas. Ô Miguel, deixa eu voltar a falar um pouco da sua trajetória, porque o Miguel, ele é um físico. formado em Física, em Portugal, como é que um físico foi parar na liderança de empresas tão importantes, relevantes para a economia de uma nação e com tantos funcionários, inclusive? Porque a CCR hoje tem 17 mil funcionários. Pessoas, sim. Como é que um físico... Mais 15 mil pessoas que trabalham para os nossos parceiros de negócios, nossos fornecedores. Então, nós temos 17 mil que nós contratamos diretamente e temos mais de 15 mil pessoas... Pois é, me responda, então, como é que aquele físico lá em Portugal, formado em Física, parou na liderança aí dessas empresas tão relevantes atualmente na CCR, com mais de 17 mil funcionários? Você sabe, Bruno, eu descobri na minha vida, muito rapidamente, que o meu propósito de vida, aquilo que me motiva, aquilo que me realiza como homem e como profissional, é ajudar as pessoas que estão à minha volta, é melhorar a vida das pessoas que estão à minha volta. Isso é aquilo que me realiza. E eu, como físico, teria seguido um caminho de pesquisa, de estar afastado de universos que estão mais humanizados. Portanto, eu rapidamente entendi que a minha vida tinha que ser ligada às empresas, ligada ao mundo corporativo, poder fazer, através de uma organização, a transformação do mundo. Através de uma empresa, através de uma corporação, você poder tocar aquilo que é a vida das pessoas. E hoje, na CCR, isso para mim é um sonho realizado. Já tive isso também quando estava na energia elétrica, porque a energia elétrica, como você sabe, também muda muito a vida da sociedade. Mas na CCR, lidando com transporte, com mobilidade, poder mudar a vida das pessoas, que buscam, através do transporte, o seu trabalho, buscam, através do transporte, a sua geração de renda, a sua formação, o seu treinamento, a sua educação, os seus serviços de saúde, né? Levar as pessoas a realizar os seus sonhos ou a acederem àquilo que é a sua vida. Não, vocês são o meio da vida das pessoas, né? Nós costumamos dizer internamente, nas nossas conversas, nós conectamos as pessoas com o melhor da vida, com tudo aquilo que é necessário na vida, né? Exato. E, portanto, o nosso propósito, nós estamos definindo isso agora na nossa cultura, é melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. Nós queremos melhorar a vida das pessoas através da mobilidade. E isso, Bruno, a mim como ser humano, como executivo, como profissional, realiza-me muito, não é? Realiza-me muito. Agora, falando em mobilidade, é muito diferente a mobilidade de uma Europa, ou das principais cidades americanas, com a mobilidade brasileira, né? Claro que, desde o momento que você chegou no Brasil, as coisas mudaram muito, né? Se você pegar as capitais, o metrô aumentou nas capitais, mas ainda é muito desafiador, eu imagino, para vocês, inclusive, para você como líder de uma empresa do porte, da CCR, é você lidar com a mobilidade brasileira. Muito. Sabe que é uma coisa que a mim me impressiona muito, e mais uma vez, o gigantismo do país, não é? Que está aí saudado nesse livro, é pensar na dimensão das cidades brasileiras, das grandes cidades brasileiras, não é? São Paulo, e eu costumo dizer isto lá na CCR, para nós nos enchermos de orgulho do trabalho que nós fazemos, São Paulo é a quinta maior metrópole do mundo, Bruno. Há quatro, as quatro principais, os quatro maiores, são na Ásia. A única cidade que não está na Ásia, destas cinco maiores, é São Paulo. Portanto, São Paulo significa muita complexidade. Administrar transporte em São Paulo é administrar muita complexidade. Isso, para nós, é um desafio enorme. Você mencionou no início das suas palavras, nós transportamos diariamente três milhões de pessoas. É muito. Você imagina o que é que três milhões. É Salvador, é Brasília. Portanto, nós pegamos todos os dias em Brasília e transportamos nos nossos metrôs, para trás e para a frente. É uma responsabilidade enorme. E estas pessoas têm os seus empregos, têm as suas famílias, têm a sua educação para tratar, a sua saúde. Portanto, nós temos uma consciência dessa responsabilidade que nós temos na vida das pessoas. Tem uma passagem do livro que eu achei o maior barato, que muita gente sabe, mas você fez a comparação, que é muito boa, né? A Bahia tem a dimensão aproximada da França. França. A Pernambuco é maior, o estado de Pernambuco é maior do que Portugal. E aí você finaliza, né? Para conhecer o Brasil, é preciso desvendar os vários Brasis dentro do Brasil. Deixa eu só voltar sobre liderança, porque qual que é a característica, Miguel, determinante que o faz promover um profissional? Você como presidente de uma empresa com 17 mil profissionais. O que o profissional precisa até para você falar assim, não vou promover aquele cara ali? Eu acho que há várias características, Bruno. Não há uma única característica. Primeiro, todos nós somos pessoas diferentes. E hoje em dia é muito importante nas organizações você preservar essa diversidade. Há profissionais que são muito bons em comunicação e têm o seu espaço na empresa. Há profissionais que são muito bons em estratégia e têm o seu espaço na empresa. Há profissionais que são bons em operações e têm também o seu espaço na empresa. Ou seja, nós temos que acolher essa diversidade. Não há receitas, não é? Não há uma, digamos, um retrato robô, não é? Dizer este aqui, as pessoas têm que ser todas iguais a esta característica. Não, de maneira nenhuma. Agora, o que é que eu gosto de ver num profissional? Gosto de ver, primeiro, integridades. É fundamental. Nós estamos colocando isso também na nossa cultura sempre e reforçando esses valores de integridade. Portanto, os valores da humanidade presentes, não é? As coisas que nós, como seres humanos, que nós valorizamos. O respeito, a transparência, a ética, o respeito pela segurança, não é? Que para nós é uma coisa muito importante. Portanto, eu gosto dessas características, esses bons valores à partida. Não é ter as pessoas terem os seus caráteres e a sua essência ser de fazer bem à sua volta. Isso, para mim, é fundamental. Agora, quais as características de uma pessoa, mas vou falar de profissional, né? Que você não contrata? Eu, alguém que não esteja alinhado, que não tenha essas características de integridade, para mim, não tem espaço numa organização onde eu esteja, onde eu seja um executivo. Acho que não... Ô Miguel, você falou ao longo desse bloco que você foi profundamente transformado nesse país, como pessoa mesmo. Muito, muito. Qual foi a sua maior transformação, assim, pessoal? Você fala que você foi muito transformado. Muito, muito. Tem um ponto? Tem, tem um ponto fundamental, Bruno. E eu, aqui no Brasil, eu descobri o valor, o valor da humanidade, o valor das relações humanas, o valor daquilo que é a essência da vida humana, não é? E isso, para mim, foi muito presente aqui no Brasil. Um país grande, um país que tem uma realidade social complexa e isso, para mim, trouxe-me uma carga de responsabilidade muito grande. Ou seja, eu adquiri no Brasil uma noção de que o legado que nós temos que deixar como seres humanos, como executivos, é de contribuir para uma sociedade melhor, não é? Isso transformou-me muito. E, portanto, isso acompanhou um processo de transformação de um executivo que chega com uma visão operacional, financeira, quando eu cheguei ao Brasil, para um executivo que quer estar ao serviço da sociedade. Isso foi, para mim, a grande transformação. Foi passar, e você vê isso aí no livro, foi passar de um executivo que está empenhado em gerar valor, em entregar resultados, para um executivo que está fundamentalmente focado em trabalhar para o bem maior. Quais é que são as grandes causas da humanidade? O que é que nós temos que melhorar na sociedade à nossa volta? Como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor, para um futuro melhor? Isso, para mim, passou a ser esse propósito de contribuir para um mundo melhor e centrado aqui no Brasil, nas necessidades da América Latina, dos países que estão aqui no hemisfério sul, para mim passou a ser um desígnio da minha vida. Eu quero dedicar a minha vida a ajudar o país a caminhar. Tem um trecho até que eu até vou destacar, que eu achei muito interessante. Eu aprendi no Brasil, escreveu o Miguel, que a cultura constitui a principal alavanca de transformação organizacional e que a espiritualidade é a chave para uma elevação do nível de consciência das lideranças. Você é um homem de fé? Eu sou um homem espiritualizado. Sou um homem espiritualizado. A fé, do meu ponto de vista, é um caminho para a espiritualidade. E eu respeito os vários credos, não é? Uma das coisas que eu descobri no Brasil, e você há pouco estava me provocando para nós comentarmos essas experiências marcantes do país, foi o número de religiões que eu tinha na empresa, Bruno. Há um dia que fazemos uma pesquisa, uma pesquisa sociodemográfica na empresa onde eu gostava. E eu vindo da Europa, eu pensava, vamos ter quantas religiões? Temos quatro, temos cinco. Você tem ideia de quantas religiões é que nós tínhamos na EDP nessa pesquisa? Mais de vinte. Tínhamos vinte e uma religiões. E eu, de repente, percebo-me, como é possível? E até tinha, às vezes, o acionista europeu dizendo, vamos fazer uma campanha de Natal. Eu dizia, mas Natal como? Eu não sei se as pessoas acreditam no mesmo, têm o mesmo credo que eu. Vamos fazer uma campanha no final do ano, de balanço, de celebrar as conquistas. Mas não sei se o Natal pode ser celebrado, porque nem todas as pessoas vão estar com essa mesma convicção. Portanto, eu aprendi aqui que essas várias formas de olhar o mundo, essa cosmovisão diversa dos católicos, dos protestantes, dos evangélicos, das religiões orientais, os taoístas, o hinduísmo, todas essas religiões são válidas. E eu estudei as todas durante os anos que eu estive no Brasil, Bruno. Eu dediquei-me durante os anos... Teve alguma que você se identificou mais? Há uma em particular, eu tenho uma matriz católica. Há uma em particular... Você é católico, né? Sou católico. Enfim, respeito e tenho as minhas convicções, os valores católicos são valores que presidem a minha vida. Mas gosto das cosmovisões que vêm de outras religiões. Gosto muito do taoísmo, que é uma filosofia oriental que faz um paralelismo com a natureza. Gosto do hinduísmo, do Vedanta, que é uma filosofia hindu, que tem duas noções muito básicas, que para mim são fundamentais. Primeiro, nós somos todos um só, unidade. E segundo, a divindade está dentro de nós. Nós somos Deus, não é? Deus está dentro de nós. Portanto, essas duas noções do Vedanta para mim são fortes e eu gosto. Portanto, o que é que eu gosto na fé e no misticismo? É olhar para o mundo de uma forma plural. É olhar para o mundo pelos olhos da diversidade toda que há no mundo. E, para mais, nós temos algumas regiões do país, e eu, como você sabe, até por razões pessoais, tenho uma ligação forte à Bahia, onde temos um sincretismo religioso. O que é que é o sincretismo religioso? É a conjugação harmónica, sem disputa, sem guerra, sem conflito, de todas as religiões. Você vai à cerimónia de lavagem das escadas do Nosso Senhor do Bom Fim, Salvador, na Bahia, e você tem todos os líderes religiosos... Convivendo aí. Convivendo, convivendo, juntos. Portanto, para mim, esse é o, se você quiser, é o ápice, é o clímax da espiritualidade. É você ter essas visões do mundo, todas distintas, mas todas orientando para uma única direção, que é o bem da humanidade. Nós queremos que a humanidade possa ter um destino e possa ter um futuro melhor, e as religiões são caminhos para chegar a essa elevação espiritual. Bom, com fé, a gente vai dar uma pausa aí no show business, é uma rapidíssima pausa, e volta em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com o Miguel Setas, o CEO do grupo CCR. Até já. E nós voltamos com o show business. Hoje a gente está conversando com Miguel Setas, o português que comanda o grupo CCR. E ele acaba de lançar um livro gigante pela própria natureza, um livro que acaba de chegar às livrarias brasileiras, que fala sobre a trajetória vitoriosa do executivo, dá ideias variadas aí de ISD, de sustentabilidade, e fala do amor dele pelo Brasil. Em dado momento do livro, Miguel, você fala aí sobre a sua vontade de conhecer os contrastes que existem no Brasil. Então você fala aquele contraste, por exemplo, pegando em São Paulo, da Faria Lima, da Avenida Faria Lima, onde estão as maiores empresas aí do setor financeiro, e você falando que a poucos quilômetros dessa famosa avenida tem uma comunidade carente. E você começa a contar uma experiência que você teve no baile funk carioca, no bairro de Vila Isabel. Verdade. Conta como é que foi essa experiência desse europeu no baile funk do Rio de Janeiro. Foi há 10 anos atrás. Faz 10 anos? Faz 10 anos. Bruno, ainda era um pouco mais inconsciente nessa altura. E foi naquele momento da pacificação, não é? Você tinha as UPPs nas comunidades no Rio, e portanto você sentia uma segurança que estava bastante reforçada naqueles momentos. E você sabe, isso foi para mim também um dos meus compromissos com o país. Eu achei que eu tinha que conhecer o país todo, desde a Faria Lima, não é? Onde grande parte da minha vida profissional é passada, com os bancos, com as grandes empresas, até a realidade do mundo real, a realidade das pessoas na sua vida comum, não é? Eu tive durante 4 anos como presidente de empresas de distribuição de energia elétrica, do grupo EDP na altura. E isso levou-me a conhecer o Brasil nas suas profundezas, não é? Chegar às comunidades, às prefeituras, conhecia o Brasil federal, em Brasília, e o Brasil municipal nas pequenas prefeituras. Lembro-me da prefeitura de Cruzeiro, por exemplo, onde chegava a reunião com a prefeita e ela tinha lá um suco de laranja, um bolo que tinha feito especial no dia anterior. Uma coisa que para mim é completamente inusitada, inesperada. Você, uma entidade pública, não é? Você vai visitá-la e isso é uma demonstração da hospitalidade brasileira e da brasilidade, que é uma coisa que eu sou muito apaixonado e agora até no grupo CCR eu sugeri, eu propus, que nós colocássemos isso dentro da nossa cultura, valorizar a brasilidade. Para mim é uma coisa fundamental. E, portanto, o Bion Funk foi conhecer a brasilidade, foi conhecer as comunidades, comunidades muito simples, comunidades que são, como nós sabemos, enfim, comunidades com necessidades especiais e que, para mim, também fazia parte de conhecer o país. Não podia deixar de conhecer também. Deixa eu voltar a falar de sustentabilidade, porque no livro você fala uma... você escreve uma frase que me chamou muito a atenção. Você fala que a sustentabilidade e o ESG são conceitos que geram sérias dúvidas na sociedade, na medida em que podem ser utilizados como meras retóricas. Sem dúvida. E isso é uma realidade mesmo, porque desde que essas três letras viraram mantras... Mantra. É um mantra, né? É um mantra hoje. É um mantra no mundo corporativo. Isso não no Brasil. É no mundo todo. No mundo todo. Tem muita empresa, eu mesmo, cobrindo, falando de negócios diariamente na TV e na rádio, eu escuto, volte-meia assim, essa empresa aqui fala muito de sustentabilidade, mas, na prática, não é assim do jeito que ela fala. Que é o que você escreveu mesmo. Isso. É um conceito que a sociedade está assimilando, porque, de certa forma, não faz tempo que essas três letras viraram mantras. Verdade. Mas, por que tem muita empresa no mundo que está usando isso como retórica? É isso, né, Miguel? Eu estou convencido, Bruno, que é cada vez menos. Cada vez menos. Que bom. Porque nós estamos, todos nós, testemunhando, com os nossos olhos, com a nossa consciência, a realidade das mudanças climáticas, Bruno. E você está vendo o que está acontecendo agora com o El Ninho, com chuvas muito intensas no Sul. Você, sendo originário do Sul, você sabe isso, não é? Nós temos um regime hidrológico muito agravado no Sul. Um exemplo. Nos últimos meses, em setembro, o Grupo CCR, que tem obras no Rio Grande do Sul, tivemos dois dias apenas, dos 30 dias do mês, dois dias para fazer obra. Porque nos outros dias estava tanta chuva, a água alegando as nossas rodovias, era impossível fazer obra. As obras que nós estamos fazendo para melhorar a rodovia, as rodovias onde nós estamos investindo. E, portanto, essa realidade é uma realidade nova. E que está trazendo uma consciência maior à sociedade. E não só a nós, aos nossos filhos. Os nossos filhos já cobram dos seus pais, e até da sociedade. Se você veja a atuação da Greta Thunberg, aquela jovem que tem feito, ativista, que tem feito tanta campanha para conscientizar o mundo da necessidade de uma nova atuação. Portanto, as empresas hoje já não têm esse espaço. Hoje há regulação, hoje há sociedade civil que cobra, hoje há consciência dos próprios gestores, dos próprios executivos, que não permite fazer isso. E, portanto, nós todos hoje estamos muito mais sensíveis a fazer sustentabilidade de verdade. Sustentabilidade que tenha impacto, que possa mudar verdadeiramente o mundo. Você está falando dos gestores, né? Você citou, eu falei no primeiro bloco, sobre o Brasil aí ser um hub mundial climático, que ele pode ser realmente a potência natural do planeta. E isso não é um discurso bonito, isso inclusive envolve dinheiro, porque você citou aquele... Dois a três trilhões de dólares. Dois a três trilhões de dólares. Até 2050. Até 2050, isso são dados do BCG, de Boston, né? Ou seja, vale dinheiro isso que a gente está conversando, e vale negócio, né? Sem dúvida. Agora, quando você vem com esses... Com todas essas... Com esse discurso mesmo, como é que os empresários brasileiros, eles veem todas essas suas ideias? Eu acho que hoje, Bruno, a consciência que está hoje na sociedade brasileira e no mundo corporativo brasileiro é claramente diferente daquilo que estava há 15 anos atrás, quando cheguei ao Brasil. E você hoje vê a atuação de entidades como o Pacto Global, eu assumi recentemente... Você assumiu, né? Como porta-voz do Pacto Global, não é? Que é uma associação, é uma organização que depende da ONU, né? Depende das Nações Unidas e que atua aqui no Brasil. Você vê a atuação do Cebedes, que também é uma instituição que está muito atuante no mundo corporativo brasileiro. Você vê a própria preparação para a COP30, não é? Nós próprios na CCR estamos preparando para poder ter um protagonismo na COP30, não é? E poder levar propostas. Ou seja, hoje há uma realidade no Brasil que torna este tema, Bruno, um tema de atualidades. E, portanto, não mais visto como algo distante, não é? Isto é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O que acontece no mundo se ninguém fizer nada no nosso planeta? Os cenários... A ciência hoje diz-nos o seguinte, Bruno. Nós temos que chegar a 2100. O mundo tem que chegar a 2100 final deste século. com uma temperatura limite, ou aumento de temperatura, em relação àquilo que são os níveis pré-industriais, estamos falando de 1880, de 1,5 grau a mais de temperatura. Hoje já temos mais de 1,1 graus de temperatura aumentada em relação a esses níveis pré-industriais. Pré-industriais significa a partir do momento em que o homem começou a queimar os combustíveis fósseis e a lançar CO2 na atmosfera. Portanto, nós hoje já temos mais 1 grau. Hoje você talvez, não sei, isso não está referenciado no livro, os oceanos já subiram meio metro em relação a esse período. As águas subiram meio metro no nosso planeta. Portanto, os cenários, que é se ninguém fizer nada. Há um painel das Nações Unidas que se chama o painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Fez um estudo de cenários. Cinco cenários. O cenário 5, que é o mais gravoso, que é o homem, não faz nada e vai continuar a emitir... É essa a pergunta que eu fiz mesmo. O homem não faz nada, empresas não fazem nada, governos não fazem nada. Você tem um aumento de temperatura na casa dos 5 graus centígrados e a vida na Terra vai ser muito diferente do que ela é hoje. Vamos ter a ocorrência de fenómenos climáticos muito extremos, vamos ter a subida dos níveis do oceano, vamos ter o agravamento da desertificação dos solos, vamos ter a poluição dos nossos oceanos. Hoje já é um dado que, para mim, é um dado extremamente impactante, Bruno. Não sei se você tem ideia, hoje há um sétimo continente que são três vezes a dimensão da França, ou seja, três vezes a dimensão também da Bahia, são três baías que hoje vagueia no Oceano Pacífico de microplásticos. É uma ilha, é um continente, é chamado o sétimo continente de microplásticos, são três vezes a dimensão da Bahia, que está à deriva no oceano, que são a poluição que nós hoje estamos mandando... O que o homem faz. Portanto, o cenário de chegarmos ao final do século com um aumento de temperatura de mais de 5 graus, que é esse cenário 5, não é? O pior cenário, o homem não faz nada e a temperatura aumenta a 5 graus centígrados em relação àquilo que era antes de o homem começar a poluir o mundo, é um cenário devastador para o meio ambiente e é um cenário, infelizmente, que não terá nada de bom. Há um estudo de 2019, aqui relativamente ao Brasil, de um Brasil, de um mundo sem a Amazónia. O que é que significa o mundo sem a Amazónia? É um aumento de temperatura de 2 graus centígrados no mundo e uma redução de 25% no regime hidrológico do Brasil. Portanto, você veja o que já acontece hoje na região amazónica, com o El Ninho, que é um fenómeno que nós temos atualmente ocorrendo entre 3 a 7 anos de frequência. O que é que pode acontecer no futuro? Que é um cenário que nenhum de nós quer. É aquilo que a ciência hoje nos fala, que é o hiperninho. O que é que é o hiperninho? Deixa de ser um fenómeno que ocorre com alguma frequência. Passa a ser a realidade corrente, a realidade constante. Mais chuva no sul, seca noutras regiões do país, a desertificação e a possível savonização da região amazónica. Mas eu quero acreditar, Bruno, que o homem, tendo conseguido ao longo dos últimos séculos da existência, ao longo de toda a sua história, conseguirá controlar um cenário desses e que nós vamos conseguir, como sociedade, dar a volta a este agravamento da situação climática. Essa é a minha convicção, quero trabalhar para isso. Eu, como executivo e como ser humano, como cidadão, quero estar do lado bom da curva. Portanto, a CCR, hoje, assumiu também compromissos muito claros. Fizemos o nosso dia de investidores, o nosso CCR Day, portanto, o dia de apresentar ao mercado a nossa estratégia e nós trouxemos uma série de compromissos de, como você comentou, ISG para estarmos à frente. Eu quero liderar, como executivo, você está aqui na B3, na Bolsa Brasileira. Há 11 anos. Há 11 anos, no quesito sustentabilidade. Já somos. E a CCR é hoje a empresa do setor, de mobilidade no Brasil, que tem o rating, como vocês sabem, há organizações mundiais que avaliam as práticas das empresas. Portanto, nós hoje temos um rating, é um duplo A, o máximo é triplo A e nós estamos tentando caminhar para chegar a esse triplo A. Não há nenhuma empresa no Brasil que seja triplo A e nós fomos a primeira empresa no Brasil, no nosso setor, com esse rating duplo A, sustentabilidade. E tem os trens aí movidos a hidrogênio verde. Verdade. Esse é um dos planos de vocês? Como é que vão funcionar isso? Vai ser uma mudança aí radical de vocês? Mais uma vez, Bruno, uma coisa que é magnífica no Brasil, como a energia renovável no Brasil é muito competitiva, o que é que isso significa? O vento no Brasil tem o dobro da intensidade na média europeia, o sol no Brasil é o dobro daquilo que é num país europeu, por exemplo. Portanto, você tem recursos naturais. Os nossos recursos são muito mais poderosos. São mais poderosos. Em particular, os dois que são necessários para produzir energia limpa, o sol e o vento. Para já não falar na água, como eu há pouco comentei, que o Brasil tem 15% de toda a água no mundo, da água potável. Portanto, ele é um dos maiores produtores do mundo de energia renovável com base na hidroeletricidade. O Canadá é o maior, a China também é um dos grandes potências e, portanto, o Brasil é, a par desses grandes países, também um grande produtor de energia hidrelétrica. Mas o que você tem no Brasil é uma produção de energia renovável muito barata e, portanto, o que é que vai acontecer? O Brasil vai ser o maior produtor do mundo competitivo com o hidrogênio verde. Porquê que o hidrogênio verde é importante? Porque alguns setores da economia que, para serem descarbonizados, para terem uma baixa pegada carbónica, precisam de hidrogênio, a energia elétrica não é competitiva, não é? O setor sidrúrgico, o setor dos cimentos, o setor do transporte de longa distância. Portanto, os trens a hidrogênio verde é uma utilização racional, inteligente, dessa nova forma de energia e o Brasil, tendo essa produção, como, por exemplo, no Polo de Camaçari, na Bahia, muito competitiva, vai ser, naturalmente, um dos grandes produtores e nós podemos utilizar essa tecnologia nos trens. Com tantas andanças pelo Brasil e Brasil profundo, que você foi para todas as regiões do Brasil, qual é o estado brasileiro que você mais gostou? Eu acho que já sei a resposta. Essa pergunta não é justa, essa pergunta é injusta, Bruno, porque eu, sendo presidente de uma empresa que representa todo o país, não é? Nós estamos desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, eu sou eclético, não é? Eu tenho que ter preferências bastante equilibradas. Mas há aqui uma ligação mais, diria, mais amorosa ao estado da Bahia, por razões familiares, tenho muita família na Bahia e sou sempre muito bem acolhido na Bahia. A sua mulher é baiana, não é? Mulher é baiana. Você é casado com uma baiana. Verdade, verdade. E, portanto, tenho muita família na Bahia, passo muito, enfim, os meus finais de ano, passo na Bahia, saltando onda e celebrando com, enfim, com a família baiana e, portanto, isso para mim tem um lugar especial no meu coração. Ô Miguel, quem é a sua referência na vida e na profissão? Eu acho que na vida eu não seria verdadeiro se eu não dissesse que foi o meu pai e, obviamente, alargando também isso à minha mãe, como é óbvio. Mas o meu pai foi uma figura, infelizmente, já falecido, foi uma figura que me trouxe os valores que eu tenho hoje e foi, para mim, uma figura que marcou muito a minha formação como homem, como ser humano. Na vida profissional, tenho muitas pessoas com quem trabalhei e que são referências. Como você viu, tenho aqui uma boa amiga que se dignou, que me deu o privilégio de poder ser, digamos, coautora deste livro, foi a Luísa Leira Trajano. Uma mulher brasileira, uma mulher que fez a sua vida de uma origem simples, mas que com muita garra, com muita tenacidade, com muita determinação, com muita criatividade. Luísa é uma mulher extremamente criativa, com muita humanidade. mas a Luísa é uma mulher que lidera com o coração, lidera com a alma e ela inspirou-me muito aqui como exemplo de liderança. Portanto, eu escolhi e convidei a Luísa para poder fazer o prefácio desse livro e é uma mulher que eu admiro muito e pela qual tenho muito respeito. Miguel Setas, brigadíssimo pela presença no Show Business. Entrevista boa é aquela que passa voando. A gente está uma hora praticamente falando, foi excelente, passou voando. Muito obrigado, passou voando. Miguel, a gente conheceu hoje no Show Business o homem por trás da maior empresa de mobilidade urbana no Brasil, que controla tantos aeroportos, tantos milhares de quilômetros de rodovias com 3 milhões de brasileiros transportando diariamente em metrô, barca. O Brasil, o Brasil, como você bem fala, falou aqui no Show Business, escreveu no seu mais novo livro, é muito diverso. Eu quero te agradecer, muito obrigado. Muito obrigado. Fazer uma saudação mais acalorada, como você bem falou, bem brasileira. Muito obrigado. Obrigadíssimo pela presença aqui e lembrando a todos que gigante pela própria natureza, acaba de chegar às livrarias brasileiras. Nós conversamos com Miguel Setas, o presidente do grupo CCR e o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência sempre e pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF a quinze anos descarbonizando a Amazônia realização Jovem Pan News Tchau, tchau. Tchau, tchau.